Nós vamos pegar a parte aqui maior, esse retângulo maior, aí você vai dobrar o meio. Pra saber aonde nós vamos colar isso. Também você vai dobrar o meio. Que ele vai ficar aqui meio com meio. Deixando aqui, ó, a distância. Ó. Né? Que ele vai ficar dobradinho. Aí, deixando assim dobrado, você vai passar cola. Aí, você vai fechar aqui certinho. E colar. Aí, você vai fazer a mesma coisa aqui. Aí, passa cola aqui nessa parte também. Aí, fecha. E cola. Agora, vamos colar tudo. Aí. Ficou coladinho, né? Vai ficar assim. Ó. Aí, agora que colou, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar esses retângulos menores e vamos colar aqui. Tá? Aí, você pode passar a cola. Passa a cola aqui. E cola aqui. E aí, vem aqui e cola. Vai ser rápido. Vai cola aqui certinho. Aí, a mesma coisa do outro lado. Pronto, ó. Colei dos dois lados. Aí, agora a gente vai pegar a tesoura. E vai cortar essas sobrinhas que estão aqui dos lados, ó. Tá? Cortando as... Se ficar sobrinha. O meu ficou. Aqui também. Aqui desse ladinho também. Pronto. Não, pronto não. Aqui ainda tem uma beiradinha. E aqui também tem uma beiradinha. Aí. Tá? Vai ficar assim. Aqui vai ficar aqui o bolsinho, ó. A gente colocar a mão e fazer. Olá! Pronto. Aí, feito isso, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um pontilhado deste lado e desse. Eu vou pegar a caneta verde permanente, ó. Aí, eu vou fazer um pontilhado aqui nessa lateral, ó. Do lado. Os alicentos, olhinhos. E do outro. Um lado e do outro, tá? Aí, a gente já pode pegar aqui a parte também e fazer. A parte de cima aqui do rostinho, né? A gente faz o pontilhado com a caneta verde. E aí, a gente vai fazendo. Não precisa fazer nessa parte. E aqui também a gente faz. Deixa eu ver qual lado tá riscado. O lado que eu esqueci foi isso. Então, é deste lado. Aí, faz o pontilhadinho. Sem pressa. Aí, com a caneta vermelha, eu vou fazer aqui na parte da boquinha, aqui dentro, da língua, né? Aí, faz um pontilhadinho aqui também. É segredo, né? E o pontilhado deixa alegre, né? Dá um charme. Melhor do que não fazer nada, né? Porque sombreado fica bonito. Mas... Assim fica mais alegre. Pronto. Aí, fez os pontilhados, né? Fizemos. Aí, agora nós vamos colar assim, ó. Tá? Aí, por isso que aqui tem que ser os dois EVAs, pra ficar bem gordinho, bem grossinho. Que aí, nós vamos colar. Deixa eu ver se eu tô passando cola. Aí, eu passo aqui... Uma colinha. Aí, eu venho certinho aqui... E colo. Assim. Pode até firmar assim. Apertar pra ficar bem certinho. Tá? Aí, a mesma coisa a gente vai fazer aqui. Porque ele tem que fechá-la. Tá? Pra quando fechar. Então, eu vou passar uma colinha. Aqui também. Cola permanente, né? Instantânea. Se você quiser fazer essa frente com EVA grosso, também fica legal. Peraí que eu não tô conseguindo segurar e botar certinho. Agora sim. Agora sim, nada. Olha aí, que se tem que tá torto. Vamos ver. Agora sim. Agora ficou fechadinho, né? A gente dá aquela apertadinha aqui. Pra colar direitinho. Aí, a gente espera um pouquinho pra ela secar. Pronto, ó. Já secou. Aí, eu olhei aqui, ó. Bem aqui, tá vendo que tá passando um tiquinho? Ah, mas eu não quero passando nada. Aí, eu venho aqui e tiro essa beiradinha, tá? Só assim. Agora, ó. Tá certinho. Não quero nada passando, ó. Pra ficar certinho, tá bom? Aí, agora nós vamos colar os olhinhos. Não vou colar essa parte ainda, não. Aí, vai ver, ó. Já tá tomando o jeito do sapinho. Aí, você se eu colo junto, separado, né? Vai você ver como você acha melhor. Como você prefere. Se é o olhinho mais juntinho. Mais separadinho. Ó. Aí, agora as bolinhas pretas. Se você quer o olhinho aqui. Se quer o olhinho aqui. Se quer o olhinho aqui. Eu gosto mais do olhinho junto. Fica mais bonitinho. Aí, passa uma colinha. Colo. Colei. Ó. Nossa, o sapinho já tá tomando forma. Aí, isso aqui você pode fazer um pra cada criança, né? Que não é difícil. Por exemplo, se você for trabalhar a letra S, os sons. Tá com som anti-S e tal. Você pode fazer um sapinho e dar de lembrancinha. Pra eles brincarem em casa, né? S de sapo. Ó. Fica legal, não fica? Quer dizer, isso aqui pro ano que vem, né, gente? Porque esse ano agora é descansar. Então, aí agora eu vou fazer os pinguinhos de luz. Com a tinta branca. Eu uso tinta de tecido. Ui! Fica tinta demais. Então, um pedaço de tinta aqui. Descansar, né? Natal. Férias. Aí, vocês já dão uma ideia pra trabalhar o ano que vem, né? Ó, vamos ver o sapinho assim. E vou fazer uns pinguinhos nele. Vou fazer aqui embaixo. Assim. Pronto. Esse. Ai, sujou minha mão. É o nosso sapinho. Aí, ó. Coloca a mão por aqui. Ó. E aqui fala, ó. Feliz Natal! Legal, né? Então, quem gostou, compartilha, curte, ativa o sininho pra não perder nenhuma aulinha, tá? E Feliz Natal e Feliz Ano Novo pra vocês. Obrigado pelo carinho, tá, gente? Beijinhos! nebenco. E aí, ó. E aí, ó.